O importante é que, chega aqui, João, é, aqui, assim, quem sai mais fortalecido é o Atlético, né, que fez uma boa partida, a gente estava esperando há muito tempo, é, jogar nesse nível, competir, né, o mais importante foi que a equipe competiu, competiu o tempo todo. Se competir, nós temos qualidade, né, é, muita gente da imprensa, né, eles são só momentos, futebol ele é muito ingrato, né, as pessoas colhambam geral, não respeitam ninguém, não respeitam história, né, é um povo sujo, né, não é todos, mas é o que a gente convive, infelizmente, né, aí forma a opinião do torcedor, e futebol não tem nada fácil, do dia pra noite você não monta a equipe, a construção de uma equipe é muito difícil, é muito complexo, a gente imaginava que a gente ia ter uma dupla de zaga perfeita, uma dupla de zaga financeiramente cara, não deu certo, a gente teve que buscar um zagueiro que eu vim jogar aqui contra nós, aqui pelo Volta Redonda, que chamou atenção, aliás, ninguém de vocês viram nada, né, a gente viu, então, é o nosso trabalho, buscar jogadores, talvez, que não tenha espaço no futebol brasileiro, e principalmente, tem qualidade, e essa busca, ela é sempre contínua, porque hoje não tem jogador, não tem treinador, você não, às vezes o cara tem o dinheiro, mas você não tem quem contratar, as pessoas precisam entender isso, né, mas hoje eu saio daqui confiante, não empolgado, porque futebol, o céu e o inferno é pertinho, eu saio confiante, porque eu vi um time jogando de maneira organizada e competitiva, aliás, o Anderson e a comissão permanente do Atlético, fez quatro jogos, se eu não me engano, hoje foi o quinto, né, e ganhou cinco, evidente que eu preciso trazer o treinador, daqui três, quatro jogos, os jogadores, às vezes, não absorvem, porque enxergam como auxiliar, ele começa a tomar as decisões, às vezes, chateia um, chateia outro, e isso vai causando um mal-estar, a gente precisa de um treinador, a gente sabe, e a gente tá buscando reforçar pontualmente, não é ficar a trazer caminhão de jogador aqui, e depois ficar com um monte de jabuti, um monte de problema, né, nós vamos trazer jogadores pontuais, sempre respeitando a nossa história, que é trazer o Elton Rato, é trazer Alex, é trazer o vice-artilheiro da Série C, que o pessoal faz chacota, né, que eles querem nome, eles querem aqui, chega aqui, nome é muito relativo, ainda mais na Série B, que é um campeonato que ninguém respeita a camisa de ninguém, o que vale na Série B é conjunto, é competitividade, o que o atleta fez hoje, graças a Deus. Adson, e se tem um nome que é unanimidade entre os torcedores, é o nome do Gabriel Baralhas, é justamente sobre ele o que eu queria te perguntar, se houve algum avanço na negociação, como é que tá a situação com o Internacional, que a gente sabe que você tem uma boa relação, mas também tem a relação do pagamento do Inter ao Atlético pela compra lá no começo do ano, como é que tá essa situação? Olha, o Atlético vai trazer reforços pontuais, as negociações são pesadas, elas são complexas, não é coisa simples, vem pra cá, não é assim, cara, é coisa de milhões, e nós estamos negociando, o Inter é um clube parceiro do Atlético, aliás, o Atlético é parceiro de quase todo mundo, eu tenho falado com o Edmin, tem me tratado muito bem, a nossa relação sempre melhora, o que vale é dentro do campo, a gente tá trabalhando toda hora, a todo momento, e o que mais me deixa, assim, chateado é que as pessoas, no futebol goiano principalmente, elas não respeitam a história de ninguém, o legado, o que você faz, aí começa a criar um monte, você lê um monte de mentira, um monte de coisa, ah, isso, as pessoas não conseguem mais, cara, não tem nada disso, o Atlético sempre consertou, construção de uma equipe não é do dia pra noite, então vocês que são jovens, que estão aqui, a construção do equipe não é do dia pra noite, a organização do equipe, achar o jogador certo pra poder desempenhar a função, não é simples, o torcedor pensa no momento, mas as pessoas, os analistas, precisam enxergar e formar opinião diferente, o Atlético sempre consertou, sempre foi humilde, sempre respeitou seus adversários, sempre foi um clube que todo dia, mesmo com dificuldade, está procurando crescer na sua estrutura, crescer na sua organização, e que Deus nos ilumine, que quarta-feira a gente vai jogar com mais um desses clubes que está brigando na parte de cima, que a gente consiga um grande resultado, aí sim, se a gente conseguir essa sequência, o Atlético vai brigar em cima, né, e tem quatro vagas, não tem uma só, né, pra vocês, Vila Novense, que é a maioria, né, Natália, aí não é a maioria, tem quatro vagas, eu estou aqui, evito falar dos clubes, que as pessoas querem criar situações, nada disso, estou preocupado com o Atlético, fazer o Atlético forte, hoje eu fiquei feliz com os dois zagueiros, aliás, o Heron chegou aqui, um nível muito bom, esse menino que chegou hoje jogou muito bem, o Alex, e os dois volantes muito bem, então, no geral, o Atlético jogou bem, né, podia até ter ganhado demais, em um certo momento tirou um pouco o pé, mas o importante é os três pontos, e que Deus nos ilumine, que a gente possa ter achado uma fórmula, e que possamos ter continuidade, e conseguir levar o Atlético onde o Atlético merece, um clube que paga em dia, um clube que dá uma estrutura excepcional, um clube que busca as coisas com honestidade, com organização, com equilíbrio, que não empolga em momento nenhum, que já viveu várias situações de baixa e de alta, e que também não se perde quando as críticas são muito profundas, né, críticas, assim, pesadas, que tentam destruir as pessoas, nós, ninguém vai destruir, porque nós somos unidos, nós sabemos o que queremos, e principalmente, nós trabalhamos a todo momento para consertar o Atlético, não é para encher de jogador aqui, ah, trouxe extras aqui, depois não vira nada aí, fica um monte de gente aí, levando o dinheiro do clube, esse não é nosso trabalho, nosso trabalho é para resolver os problemas pontuais, e eu espero que nós tenhamos uma sorte diferente agora, nesse segundo turno principalmente, e que o Atlético possa brigar na parte de cima, porque merece, é um clube organizado, um clube sério, um clube que honra seus compromissos, então, estou repetitivo, mas é importante falar isso sempre. Presidente, você confirmou a chegada do novo treinador aí nas próximas rodadas, queremos saber se houve algum tipo de conversa, algum nome foi procurado, em resumo, qual será o perfil do novo técnico do Atlético? Não, o Atlético está tranquilo em relação a isso, porque a gente sabe da comissão permanente, os conceitos, todo mundo conhece a característica de cada jogador, a gente está buscando resolver as questões pontuais, como eu te disse antes, e o treinador vai chegar, comissão permanente, ela dura 3, 4 jogos, eu não posso brincar com isso, daqui a pouco o jogador não reage, porque eles começam a tomar as decisões, cortar na carne se for preciso, e se incomodam um ou outro, então, precisa de um comando forte, coisa que faz tempo que nós não temos, comando forte, boas pessoas, demais, sempre, o Atlético conviveu esse ano com ótimas pessoas, nós precisamos de um comando forte, que possa tirar, tomar as decisões na hora certa, que tenha um vertiário forte, para que a gente consiga recuperar no campeonato, porque realmente a competição, para nós, até o momento, não é boa, por toda a expectativa criada. o Adeson, você disse que está conversando, até com o Edminho, tem algum jogador, que não está sendo aproveitado, no Goiás, que te interessa? Tem, o Goiás está disputando a Série A, e tem bons jogadores, evidente, você pergunta, eu tenho o direito de não falar, mas, porque essas questões, eu tenho que respeitar, o Goiás, eu estou falando assim, é porque a gente, está amadurecido, né, a gente tem uma relação boa, no futebol brasileiro, as pessoas precisam entender, essa semana, eu tive uma reunião, lá na CBF, o Atlético é respeitado, o Atlético tem liderança, o Atlético é tratado de frente, pelo presidente de Naldo, que aliás, é um grande presidente, viu, fez uma prestação de conta, a CBF tinha muita coisa errada, no passado, e ele quer consertar, e eu vejo ele, com os princípios maravilhosos, que Deus o proteja, porque é um cara, que é o bem, o futebol brasileiro, o Atlético, e todos os clubes da Série B, nunca foram, tão respeitados, tão bem tratados, por um presidente da CBF, então, a gente precisa, colocar isso aqui claro, nós temos relacionamento, temos boa convivência, com todos os clubes, de futebol brasileiro. O que é o Goiás? Jogadores do Goiás? Jogadores do Goiás, tem muitos jogadores lá, mas o Goiás, vai pensar primeiro, nos seus objetivos, né, e logicamente, eu bato na porta, às vezes, ela não abre, eu tenho que respeitar, porque primeiro, eles vão defender, as causas deles, como é nós, aqui no Atlético. Ah, o Xaylon, o Cruzeiro procurou o Xaylon, o Xaylon está de saída do clube? Ah, até é importante falar isso, porque eu vi, hoje eu vim para cá, comentarista falando assim, ah, o Xaylon, com essa bolinha, realmente, não jogou nada, do que ele pode, mas hoje, ele fez um grande jogo, a gente conhece o potencial do Xaylon. Ah, o Xaylon, o Atlético que oferece, mentira, eu tenho proposta, por escrito, do Sr. Jefferson, eu tenho proposta, por escrito, do Ronaldo, eu tenho proposta, por escrito, do Sr. Luiz Fernando, e do Xaylon, o Cruzeiro nos procurou, então, quem falar diferente, está mentindo, está mal informado, né, então, cara, infelizmente, a gente tem um povo que trabalha no achismo, e quando você está mal, tecnicamente, eles te engole, se destrói, e forma opinião errada, o que eu posso te dizer, é que o Atlético vai ser muito racional, para o Xaylon sair, que é um jogador muito decente, profissional, o Atlético vai ter que achar, uma grande, oportunidade, de trazer jogadores, para engrandecer o seu elenco, às vezes o Cruzeiro tem alguma coisa, nós estamos conversando, nós temos uma relação boa, com o Cruzeiro hoje, e, com o empresário, que, o Pitombeira, que é o empresário do Xaylon, que é um cara, um dos maiores empresários do Brasil, que é sério, muito sério, a gente está conversando, mas não houve avanço, acima de tudo, está o nosso dragão, o nosso Atlético, nós estamos aqui, eu, o Jovair, e nossos companheiros, para defender o Atlético, não tem conversinha, não tem, fora de, nata fora de rota, dentro do que é o Atlético, quase 20 anos, dentro da seriedade, da organização, o que tem mais hoje, é dificuldade, para achar jogador competente, treinador competente, muito difícil, o futebol brasileiro, está em uma carência, danada, haja vista, haja visto, você vê, o quanto de treinadores, estrangeiros, e o quanto de jogadores, estrangeiros, porque, nós estamos, com uma dificuldade, de abastecer os times, que nós temos no Brasil, que são muitos. Obrigado, Beleza, então, e,